Bom, meus queridos, continuando aqui os nossos estudos sobre o MVC, a gente vai aprender agora a trabalhar com a TemplateView. Para que a gente entenda as vantagens nesse modelo de arquitetura, a gente vai executar um exemplo simples e vai alterando e modificando o nosso código para se enquadrar nessa arquitetura. Vamos lá então, pessoal. Eu quero que vocês criem o arquivo 02 trabalhando com o TemplateView.php. A gente vai abrir novamente o arquivo 01 para poder pegar todo o código PHP e fazer a nossa adaptação. Então, eu vou dar um Ctrl-C, posso fechar e vou substituir aqui o nosso bloco PHP. Ctrl-S para salvar. F5 para atualizar, a gente vai ter o mesmo resultado. O que a gente vai fazer agora é remover esses comentários e a gente já sabe qual parte do nosso código pertence ao model, qual parte pertence à view e qual é o nosso controller. Então, posso remover todos os comentários e a gente já trabalha com o código mais limpo. O próximo passo seria a gente dividir o nosso código nas três partes que o MVC pede. O model já está dividido, a gente já tem um controller aqui, e a única parte que está errada é a nossa visão. Eu vou dar uma alterada simplificando essa visão antes de separar. Então, eu vou vir aqui abaixo, vou criar o article, fecho esse nosso article. A gente vai fazer apenas com um echo. Então, eu vou ter o reader, h1, fecho h1 e fecho o nosso reader. E aí, a gente vai ter o parágrafo também como a gente tinha no exemplo anterior. Tendo o nosso código HTML, eu posso dar um Ctrl-X aqui, elimino esses espaços, venho aqui dentro do for each e vou dar um echo, abro aspas duplas, fecho essas aspas duplas aqui abaixo para a gente poder ter o nosso espaço e colo o HTML. Podemos organizar um pouco mais esse código, deixando tudo certinho aqui. Ok? E está aí, então, a nossa view. Só que agora ela está em apenas um echo. Vou dar um F5 para atualizar, vai ficar em branco, correto? Vou passar o nosso hr e fica separado o nosso código agora. Vamos alimentar. Dentro do h1, a gente vai ter a variável category, underline title. E aqui abaixo, dentro do parágrafo, eu vou ter a variável category, underline content. F5 para atualizar, tudo certo. Para que a nossa arquitetura seja um MVC válido, a gente tem, então, que separar a nossa view agora, correto? Vou dar um Ctrl-X, Ctrl-N, arquivo PHP, próximo. Eu vou salvar ele como category, ponto PHP ele pega automaticamente, eu vou criar aqui, contra barra, underline MVC, apenas para separar esses arquivos em uma pasta de exemplo. Finalizei, está aí o nosso arquivo, eu vou colar aquele código aqui e podemos identar ele. Então, a gente já tem aqui uma view agora, só que essa view é em PHP. Ela simplesmente é uma separação de código. Vamos voltar aqui, vou dar um Ctrl-S, se eu der um F5, não tem nada sendo exibido. Mas se eu vir abaixo do extract, dar um require e incluir aquele nosso arquivo, a gente vai ter o mesmo resultado. Só que dessa vez, o nosso código está dividido como MVC pede, em três partes, correto? A gente tem a controller, o nosso model e a nossa view, tudo separado. F5 para atualizar, está aí o mesmo resultado. Qual que é o grande problema de a gente utilizar esse tipo de arquitetura, pessoal? A gente não tem aqui um template, uma view realmente. A gente simplesmente tem um pedaço do código em um arquivo PHP separado. Para dar manutenção, isso aqui já fica mais eficiente, porque no momento que eu preciso replicar esse código e exibir novamente, a gente simplesmente vai dar um require e vai ter uma linha executando todo esse código. Só que, como eu falei, isso aqui é uma requisição HTTP. Ou seja, cada resultado da nossa pesquisa vai fazer uma nova requisição. Isso gera tráfego e deixa o sistema mais lento. Não deixa lento suficientemente para que você perceba. Mas se a gente pode otimizar o nosso código para ficar mais profissional ainda, por que não fazer, né? Então a gente vai trabalhar da seguinte maneira. A gente vai criar um template em HTML e toda a personalização desse template vai ficar por conta da nossa controller. Assim a gente consegue personalizar daqui. Se eu quisesse personalizar nesse momento, eu teria que vir aqui no categório e fazer a alteração direta aqui. Com o sistema de template view, a gente vai conseguir fazer as alterações aqui dentro do looping. Outro ponto aqui. Se eu estou em um cliente, por acaso não tenho a minha máquina, eu não consigo fazer a visualização dessa view. Vamos só acessar aqui a pasta. Eu vou aumentar na paixinha MVC. A gente tem um categório .php. Para mim, fazer a edição disso aqui em um bloco de notas fica simples. Mas como é que eu vou fazer a visualização desse arquivo em uma máquina que eu não tenho o meu servidor? Então a manutenção não é tão simples assim. Quando a gente trabalha com o template HTML, a gente vai conseguir visualizar os arquivos sem qualquer estrutura, o que vai facilitar muito na manutenção também. Vamos ver como é que isso aí funciona? Então eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no nosso categório .php, vou simplesmente pegar aqui o código HTML, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-N. Vou vir aqui na pastinha HTML5, arquivo HTML. Salvo na mesma pasta, só que agora vai ser categório .tpl. O .html pega automaticamente, posso finalizar e eu simplesmente passo o meu código HTML aqui. Perceba que a gente já tem vantagens. O código ficou menor, a gente não precisa dar eco e nem abrir código PHP, simplesmente a gente tem o HTML. Para mim editar, pessoal, o meu editor vai ajudar. Ele vai me dar aqui todos os elementos que a gente precisa utilizar. Aqui tem uma diferença, como ele é um arquivo HTML, isso aqui nunca vai ser interpretado como PHP. A gente tem que fazer uma lógica diferente para poder manipular isso aqui, criando alguns links. Voltamos ao nosso arquivo de exemplo, em vez de utilizar aqui o require na categoria .php, eu vou tentar dar um require aqui no nosso arquivo HTML, só para você ver a diferença. Então, ctrl espaço, mvc, e vou pegar o nosso template HTML. F5 para atualizar, você percebe que nada foi substituído. Isso é óbvio, porque o nosso arquivo não trabalha com PHP, então ele não reconhece as tags. Como é que a gente faz então? Primeira coisa, eu não vou mais utilizar a requisição HTTP aqui. Eu vou fazer uma requisição apenas do conteúdo e armazenar em uma variável. Então, aqui fora do for each, pode ser acima do model ou abaixo, você vai carregar isso como um template. Variável tpl será igual a file underline get contents, e eu vou lá na nossa pasta, underline mvc barra categoria.tpl.html. Esse é o nosso arquivo. Se eu der um vardump agora na nossa tpl, você vai ver que a gente vai ter o código HTML armazenado na variável. Olha só que bacana. E a partir disso a gente usa essa variável para fazer as substituições. Bem importante, pessoal, eu ainda não consigo fazer a leitura de parâmetros PHP. Vamos só debugar para você ver. Então, eu vou vir aqui abaixo, vou dar um eco na variável tpl. Novamente a gente vai ter a mesma coisa, só que agora sem requisição. Isso aqui simplesmente está dando um eco em uma variável que tem um valor armazenado. Olha só a vantagem. A gente já não está fazendo requisições HTML, não está gerando tráfego, e o sistema está muito mais ágil. Feito isso, agora a gente vai criar entradas para poder inserir os valores lá no nosso HTML. Vamos só fechar essa categoria aqui. Ok. Em vez de eu ter, então, uma chamada PHP, eu simplesmente vou passar o nome da coluna da tabela. Então, isso aqui é uma lógica que você tem que ter. Categória title vai ser a coluna da tabela das categorias. Eu vou manter. Só que em vez de eu passar essa lógica de PHP, eu vou abrir e fechar a tralha e vou passar o nome da coluna aqui dentro. Aqui abaixo é a mesma coisa. Eu pego o nome da coluna da tabela, Ctrl-X, abro e fecho a minha tralha e passo o nome aqui dentro. F5 para atualizar. Agora, a gente viabilizou aqui links de entrada para poder passar os nossos valores. Vamos voltar aqui. Já posso tirar esse Vardamp daqui. E o próximo passo é a gente fazer a substituição dos links pelos valores. Como é que eu vou fazer isso? Em vez de dar um eco direto na TPL aqui, eu vou dar um eco em str-replace. Perceba que ele nos pede o search, o replace e o subject. O search vai ser a entrada do link. Então, eu vou passar aqui entre aspas simples, tralha, tralha, categória, underline title. A nossa segunda variável aqui seria o replace. Pelo que eu vou substituir o link? Vou passar aqui, categória, underline title. A variável, categória title, que está sendo extraída aqui em cima. E o read, pessoal, vai ser aonde a gente vai substituir isso. Vai ser na variável TPL. Ponto e vírgula para finalizar. F5 para atualizar está aí. Artigos, notícias e redes sociais. Olha que bacana e que fácil de trabalhar. Um detalhe bem interessante que a gente tem que conhecer sobre o str-replace é que ele aceita a utilização de arrays, tanto no search quanto no replace. O que a gente vai fazer, então? Isso aqui vai ser um array. Abro meu parênteses, passo o primeiro índice como categória title, vírgula. O segundo índice vai ser o categória, underline, content. Fecho meu link, fecho meu primeiro array. Aqui no segundo, então, a gente passa novamente um array, abro, fecho parênteses, vou passar o categória title e o categória content. Bem importante, pessoal. A ordem aqui vai dizer qual link eu vou substituir pelo valor. Então, se eu tenho o categória title no primeiro índice, eu tenho que ter o title no primeiro. No segundo, tem o content. No segundo, tem que ter o content. Tem que ser a mesma ordem, a mesma coisa que a gente faria no prepare statements, por exemplo. Ok? Vou dar um Ctrl-S para salvar, um F5 para atualizar. Está aí, então, o nosso arquivo. Ao trabalhar dessa maneira, a gente está informando manualmente os valores. Isso aqui não pode ser feito em um sistema maior. A gente tem que prover dinamicamente esses valores. Para que quando eu vá dar manutenção nos meus TPLs, eu não precise alterar novamente a controller. A nossa TPL tem que ser independente e o nosso model tem que ser dinâmico. Vamos só fazer o exemplo, então. Vou vir aqui novamente, vou passar um time bem simples por enquanto, e vou passar aqui o category, underline date. E vou fechar esse link. Obviamente que ele não vai fazer a leitura porque a gente não fez substituição utilizando o str replace. O que eu vou fazer, então? Vou comentar isso aqui, vou vir abaixo e vou dar um var dump na nossa variável cat. Só para a gente ver o que a gente tem e entender o que a gente vai fazer. F5 para atualizar, a gente tem como índice do nosso array todos os campos. Se eu pegar automaticamente esses índices e botar uma tralha no começo e uma tralha no final, a gente vai ter os nomes de todos os links possíveis da tabela. E assim a edição da nossa view vai ficar bem simples. Vamos fazer isso, então. Vou voltar aqui novamente, posso comentar esse var dump. E o primeiro passo para que a gente faça essa string dinâmica é pegar esse array e transformar em uma string que eu possa dividir novamente. Então, vou fazer o seguinte, variável links será igual a implode, que é o que vai unir o nosso array. E eu vou passar aqui nessa união uma tralha, um e comercial e uma tralha. Vírgula na variável cat. ponto e vírgula, vou dar um var dump na variável links. F5 para atualizar, a gente tem lá pegando todos os valores, os campos e tudo mais. Mas o que eu quero é simplesmente pegar os links. Então, ao invés de passar o cat, eu vou passar um array, underline keys, na nossa variável cat. Agora a gente vai pegar somente os índices do array, ou seja, somente os nomes das colunas do nosso banco de dados. Perceba que a nossa separação está certa, a gente tem uma tralha e comercial tralha. Mas no começo da string e no final, não tem a tralha ainda. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu informo o manual. Tralha no começo, ponto para concatenar, venho aqui e tralha novamente no final. Ponto para concatenar, posso identar o código. F5 para atualizar está aí. O que a gente precisa fazer agora é separar essa string, transformando em um array novamente, e para isso a gente tem o nosso e comercial. Simplesmente eu vou vir aqui e vou dar um explode no começo, passo aqui o nosso e comercial, vírgula, e passo essa string que a gente acabou de criar, que está identando o nosso código. F5 para atualizar. Está aí todos os links criados dinamicamente. O que a gente precisa fazer agora é a substituição. Então, eu vou pegar isso aqui, esse var dump, vou eliminar, vou entrar com os links abaixo. É interessante sempre que a criação dos seus links seja o primeiro antes da exibição. Então, eu vou dar um eco. Em str, underline, replace, a gente tem aqui o search. O search agora vai ser os nossos links. O replace, pessoal, vai ser array, values, na nossa variável cat, e o template novamente é o dpl. Ponto e vírgula para finalizar. Posso remover esses espaços e vou dar um F5 para atualizar. Está aí tudo feitinho. A personalização, como eu falei para vocês, agora faz parte da controller. Eu não preciso vir aqui, por exemplo, para alterar o formato da minha data. Eu simplesmente posso reescrever acima dos links. Então, eu posso vir aqui, variável cat, no índice, categoria, underline, date, será igual a date, passo aqui, dia, barra, mês, barra, ano, espaço, horas, dois pontos, minutos, vírgula, str, totime, e vou passar aqui novamente o nosso índice. Então, a gente simplesmente reescreve esse índice e o link automaticamente vai ser reescrito. Posso até vir aqui no final, ponto para concatenar, com HS de horas. F5 para atualizar, 3 de 1 de 2014, às 22h, 24h. A gente ainda poderia fazer aqui uma personalização maior criando índices, nesse caso, que também vai ficar pelo controller que é onde deve estar. Por exemplo, o nosso atributo time, ele tem que ter aqui um date time para informar a data de publicação. Esse date time é formado de ano, traço mês, traço dia. Para que eu possa fazer isso aqui, eu tenho que criar um link, eu não tenho esse formato e eu não tenho índices para esse formato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um novo link, esse link vai ser chamado de pub date e ele vai ficar aqui. Nesse momento, pessoal, se eu der um F5 aqui para atualizar e vir em exibir código fonte, ele está lá como pub date, não vai ser substituído. Se eu vir aqui e criar esse pub date, a gente vai conseguir fazer a gestão do link automaticamente aqui abaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, ctrl-c, ctrl-v, aqui eu vou ter o nosso pub date, que vai ser o link criado. Como a gente viu, o formato dele vai ser ano, traço mês, traço dia, ele vai ter o str totime no categoria e date também e não vai ter isso aqui no final. Nesse momento, a gente criou o link dinamicamente, ele já vai informar para a nossa view que esse link existe. Vou dar um F5 para atualizar, exibir código fonte, está lá o nosso pub date substituído corretamente. Então, fica muito simples de você trabalhar quando você tem um template. Para mim fazer a edição disso aqui, caso eu esteja em qualquer computador, eu posso simplesmente acessar a pasta e para mim visualizar essa atualização, eu abro o arquivo. Qualquer navegador vai abrir um arquivo HTML tendo ou não o servidor e fica bem simples a gente fazer a manipulação, então, até mesmo com um bloco de notas porque é só HTML que a gente vai ter aqui e links compostos por tralhas. Ok? Então, essa é a simplicidade e as vantagens do trabalho com o template view. Você tem uma fácil edição, uma fácil manutenção, não tem requisições HTTP, você faz simplesmente o carregamento de uma variável utilizando aquele template e você consegue trabalhar livremente com a personalização dentro do seu controlador. O que a gente vai fazer agora é criar uma classe para fazer tudo isso aqui para a gente, para que a gente não precise estar editando. Essa classe vai ter apenas dois métodos, um para carregar o template e um para exibir a view e todas as funções de substituição vão ficar por conta dela. Assim, a gente vai ter que chamar apenas duas linhas para fazer toda a gestão da nossa view aqui e para carregar o template aqui em cima. Na próxima aula, então, a gente constrói isso. Tchau.